Essa mulher conseguiu sobreviver sem a própria cabeça e tá viva até hoje Tudo começou em 1994 lá na África Quando uma corretora de imóveis chamada Alison Botta Tinha passado o dia todo de folga se divertindo com os amigos E durante a noite ela foi pra casa de uma das amigas dela Onde elas iam jogar, cantar, karaokê, comer pizza, esse tipo de coisa Porém uma das amigas da Alison tava muito cansada e queria ir pra casa Então como a Alison tinha um carro, ela se prontificou a levar a amiga de volta pra casa Conseguiu levar a amiga pra casa, só que quando ela tava voltando Ela notou que a vaga que tava o carro dela tava ocupada por outro carro Então ela resolveu estacionar o carro mais na frente, logo abaixo de uma árvore Assim que ela estacionou o carro, foi surpreendida por um cara alto e branco No caso é esse aqui, parado bem na frente do carro dela Ele começou a ameaçar ela com a branca e ser completamente agressivo No fim ela entrou dentro do carro dela, só que quando ela entrou e ela começou a dirigir Ele mudou completamente, se apresentou e disse que não ia fazer nada com ela Só precisava de um carro por uma hora porque ele ia fazer uma cobrança que ficava em outro bairro Então ele precisava de uma carona Ela dirigiu até esse outro bairro que ele queria ir E quando ela parou o carro, a coparça de crime do cara apareceu na janela do carro E quando ele abaixou o vrido, o cara que tava no carro com ela Ele disse, entra que tu vai conhecer a tua amiga nova E isso a coitada da Alison completamente desesperada O outro cara entrou dentro do carro e ela voltou a dirigir até uma parte mais isolada e afastada da cidade Enquanto os dois caras estavam dentro do carro Clinton, né, que era o cara do começo, que eu esqueci de falar o nome dele Mudou completamente de novo Ele começou a ameaçar ela, dizendo que ia amar e estu Ela desesperada E quando eles pararam no local que eles mandaram ela parar Que era bem afastada, perto de uma praia Eles de fato estu, abu e to Até ela ficar inconsciente Depois de fazer tudo isso, eles ainda pegaram uma A E acertaram nela mais de 32 vezes Quando eles fizeram isso, tinha muito líquido vermelho pelo chão E eles se perguntaram se ela não tava mais viva Só que nesse exato momento ela contraiu a perna E foi aí que eles tiveram a ideia de D Depois disso, eles pegaram o carro dela e foram embora E por um milagre de Deus, ela não morreu Ela acordou e quando ela acordou, ela tava sentindo muito dor E notou que os ó da barriga dela estavam caindo Então quando ela levantou, ela teve que segurar Pegou a jaqueta jeans dela e amarrou na cintura Pra que eles não caíssem no chão E ela também teve que andar segurando a cabeça assim também Porque tava na pontinha pra cá Tava obviamente muito fraca e começou a se arrastar pelo chão no meio da estrada E por um milagre de Deus, um cara que ia passando de carro encontrou ela E por outro milagre de Deus, ele tinha um celular Porque em 1994, quase ninguém tinha celular Então ele ligou pra emergência, uma ambulância chegou e levaram ela pro hospital Sabe o que é o mais bizarro de tudo? Quando ela tava no hospital, que ela passou por várias cirurgias A mulher literalmente sofreu uma tentativa de deca Mas não conseguiram, só que né, coisaram aqui a garganta dela E enquanto ela tava no hospital, entubada, com um negócio aqui aberto Os policiais queriam que ela falasse o nome dos dois caras que tinham feito aquilo com ela Eles só iriam ser presos se ela conseguisse falar o nome dele Agora me respondam, como é que ela ia conseguir? A sorte dela é que ela conseguiu escrever, mesmo estando exausta e com anestesia E os policiais não queriam nem que ela escrevesse não Só com muito esforço dela fazendo sinais depois de ter escrito É que eles conseguiram identificar os caras que foram presos no mesmo dia A Alison tá viva até hoje e também fez um livro contando a sua história Não sai desse vídeo sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo